Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a multa e honorários sobre crédito que recuperanda não podia quitar voluntariamente. A terceira turma do STJ definiu que o crédito sujeito ao processo de recuperação judicial, decorrente de ação que demandava quantia ilíquida, não pode ser acrescido da multa e dos honorários advocatícios previstos para a hipótese de recusa ao cumprimento voluntário de sentença. O caso analisado foi uma ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização em fase de cumprimento de sentença, ajuizado por uma consumidora contra operadora de telefonia em recuperação judicial. A empresa foi condenada por ter incluído indevidamente o nome da consumidora em cadastro restritivo de crédito. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu a sujeição do crédito da consumidora aos efeitos da recuperação, mas determinou que no valor fosse incluído a multa e os honorários previstos no Código de Processo Civil. No recurso especial apresentado ao STJ, a operadora de telefonia alegou que a conclusão do Tribunal Estadual viola o princípio da igualdade entre os credores. Para a relatora, a ministra Nancy Andrigui, a fase de cumprimento de sentença não podia ter sido iniciada, pois a liquidação do crédito só ocorreria depois de devidamente habilitado e de acordo com as disposições do plano de recuperação. Assim, não se pode considerar que houve recusa voluntária ao pagamento, que seria a causa da aplicação da multa e os honorários. O colegiado seguiu o voto da ministra e deu provimento ao recurso especial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho